Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgotã, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, meus amigos. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Tiago? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu estou animada, é um livro curtinho, acho que é o livro mais curto que a gente está fazendo aqui no LBC, mas tem tanta coisa para falar sobre ele, né? Eu estou animada, assim, para falar sobre ele. Olá, pessoal, muito bom estar de volta aqui, capítulo 2, talvez, pelo menos a primeira parte do capítulo, talvez seja o capítulo mais conhecido de Efésios, principalmente os versículos 8 e 9 ali, um dos versículos centrais que explicam bem a nossa fé, a salvação em Cristo Jesus, mas é um capítulo que, além disso, é extremamente rico. Tem muita informação, muita coisa interessante para a gente trabalhar aqui hoje junto. E a gente vai fazer a leitura em dois blocos, né? A NVT até, pelo menos a de estudo, né? Que é o que a gente usa, até sugere uma terceira quebra, mas a gente não vai nela, não. A gente só vai em dois blocos. O primeiro bloco a gente vai até o verso 10 e depois do 11 até o final. Lembrando que a gente faz, como eu já mencionei, né? A leitura na tradução NVT da Mundo Cristão, a qual a gente agradece aí pelo empréstimo. E também usamos a trilha sonora da Maria Lídia, que emprestou para a gente usar e abusar, e a gente tem feito isso mesmo, né? Usado e abusado dessa trilha que eu ainda não cansei. Eu que edito, eu não cansei dela. Imagina vocês que estão só ouvindo, né? Ela vai durar um bom tempo por aí, espero eu. Agradecemos também o pessoal que está no Discord ouvindo esse programa ao vivo. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque provavelmente você está no primeiro episódio aqui do Leitura Bíblica Comentada, porque a gente fala todo episódio, mas a gente faz sim a transmissão desses episódios ao vivo na nossa comunidade de leituras coletivas lá no Discord. Se você tem interesse em ler livros com a gente, ler a Bíblia com a gente, ouvir podcasts ao vivo, esse é o caminho. bit.ly barra leitura coletiva. Tudo de graça, só para você se aproximar da gente mesmo e venha, porque não, né? Você tem a oportunidade de conversar com a gente, tirar dúvidas, comentar os episódios antigos, os episódios que estão sendo gravados ao vivo, enfim. Muitas possibilidades. Acho que podemos começar, eu vou fazer a leitura do primeiro trecho, versos 1 até o verso 10. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Os versículos 8 e 9 foram os versículos que eu aprendi depois de João 3,16, sabe? Eu lembro até hoje aprendendo, decorando realmente eles. Foi numa IBF na minha igreja, eu devia ter uns 9, 10 anos. E aí tinha o concurso, né, pra você aprendia o versículo e tinha que declamar no dia seguinte. E eu, nossa, eu aprendi, mas o negócio é que eu entendi esse versículo, o que é muito mais legal. Já naquela época. É, porque a IBF foi toda baseada nesse texto, então explicaram bonitinho pra gente e eu entendi, entendeu? Então, nossa, foi muito legal. Só que eu aprendi em outra versão, né? Então, na minha cabeça... Você quer declamar aí, Carol? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá no coração. Muito bem, muito bom. É, eu acho que quem cresceu na igreja, né, teve essa experiência, tem alguns versículos que são bem comuns, né? João 3,16, Efésios 2, os textos de Romanos, Romanos 3,23, 6,23. Então, alguns versículos que são bem... estamos bem familiarizados, geralmente nas versões mais antigas, o que mostra que a gente tá ficando mais velho, né? Detalhes. Mas é legal ler numa versão nova, né? Tem sido um dos exercícios que eu tenho gostado de fazer ao ler a NVT, porque você tá tão acostumado, às vezes, com alguns trechos familiares de outras versões, que você lê em outra versão e você fala assim, olha, é verdade, talvez eu não tinha visto dessa forma que o tradutor tá colocando aqui, nessa maneira, né? Então é interessante você ter essa multiplicidade, né, de versões na hora do seu estudo, porque ajuda você a compreender até melhor o texto. É, é um choque, assim, pra gente, né? Porque muitas vezes esses textos, eles estão tão decorados que a gente simplesmente fala sem pensar no seu conteúdo, no seu significado. E aí vem só um jeito diferente de traduzir exatamente a mesma coisa e faz a gente pensar, força a gente pensar, opa, primeiro vem aquele estranhamento, né? E aí depois você... Uhum. Bom, agora eu preciso entender. Antes eu já nem tava mais entendendo. Enfim. E eu tenho essa questão de decorar versos, mas não decorar o endereço, né? Esse era um, por exemplo, que eu tinha decorado, mas onde é que tá? Puts, cara, não sei. Eu sempre me senti muito mal por não saber os endereços. Agora eu já não me importo muito com isso, né? O importante é que está no meu coração. Logo você que é um matemático, cara, não decora os números da referência? Não, está no meu coração. O Espírito Santo traz ele à mente, mas eu duvido que... Não, não duvido. As pessoas no Antigo Testamento, Jesus, sabiam, porque, enfim, eles eram judeus, né? E judeus não só sabem. São um pouco mais zelosos que a gente vai nessa questão de decorar as coisas. Mas que capítulo gostoso, né? Que capítulo bom, assim. A gente passou em Oséias, o Tiago fugiu, né? Da amargura que foi ler, Oséias. E agora ele vem pra um livro só que traz mensagens boas, né? Que faz a gente pensar. Mas também o capítulo, ele não começa assim tão bom, né? Ele traz uma verdade absoluta para as pessoas de hoje, né? Olha, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Eu li um dos autores aí dentro do meu estudo. Ele, mais uma vez, fala o que é óbvio, né? O que se a gente só parar pra pensar vai concluir, mas às vezes é importante a gente ter isso. Ele fala, olha, esse texto mostra que todos nós vivemos num cemitério. Basicamente esse é o conceito dele, né? Tá todo mundo morto. A gente é morto ambulante. E não importa se você é um super rico que mora numa mansão ou se... Ele usa exatamente esse exemplo. Se você é um favelado que não tem o que comer, vocês dois estão mortos iguais. De acordo com esse versículo. E é um texto que tem que abrir chocando a gente, né? Primeiro pelo lado ruim e ainda logo nesse começo aqui, exaltando o tamanho do que Deus fez por nós, né? Que foi dar vida de volta como ele fez com Cristo, né? A gente tem toda a questão de ressurreição, depois da morte e tudo mais. Mas já começa essa ressurreição num certo sentido aqui. No sentido de que sim, nós estávamos mortos. Tem um livro, olha, um livro que eu tenho há muitos anos e que eu nunca li. Mas ele tá aqui me incomodando. Ele se chama O Mundo, a Carne e o Diabo. E acho que é baseado nesse trecho aqui, né? Que mostra que a nossa situação de mortos, ela tem três pilares que nos puxam pra baixo aí, né? Que fazem com que nós sejamos super pecadores diante de Deus. O mundo, quer dizer, as influências do mundo, né? Isso aqui vai aparecer no verso 3, né? Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes, inclinações da nossa natureza humana. Talvez a NVT não seja muito claro isso. Se você for pra uma tradução mais antiga, isso vai ficar um pouquinho mais demarcado, vai. Esses três territórios aí. Mas a ideia é que são basicamente três coisas que nos puxam pra baixo. O mundo, que é as influências. A nossa própria carne, a nossa natureza, as nossas vontades. Natureza pecaminosa. E o Diabo, né? Que aparece até antes, né? Ele diz aqui, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. E também é mais conhecido como o príncipe das potestades do ar, né? Basicamente é Diabo e seus demônios aí, né? Só pra situar, na versão em que os termos aparecem mais claramente, que o Tan falou, na revista atualizada, diz assim, no versículo 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, no caso. E depois no versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne. Então, o mundo, o Satanás e a carne, no caso. O que eu achei interessante dessa versão, e eu gostei da forma como a NVT começou o texto, porque ela é mais fiel ao texto original. Porque o texto da NVT começa assim, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Nas versões mais antigas, na revista atualizada, por exemplo, começa com Ele vos deu vida. Só que no texto original, esse Ele vos deu vida, só aparece lá no versículo 5. O tradutor trouxe, é, ele trouxe aqui na tradução pra já dar o sentido. Mas o correto, não que seja errado, mas o mais fiel ao texto é o computado da NVT. Ele começa a falar toda a condição trágica do ser humano pra falar da vida lá só no versículo 5, né? Que vai falar que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é o que tá exatamente no texto original. Então parece que a intenção de Paulo é justamente mostrar o fundo do poço da humanidade sem Cristo, pra depois mostrar a reversão disso por meio do Evangelho. Então eu gostei da tradução aqui da NVT, porque ela mostra justamente isso. Olha, olha a nossa condição anterior como era. Olha como nós távamos mortos por causa que nós éramos desobedientes, por causa dos nossos muitos pecados, por causa que nós andávamos conforme esse mundo, obedecendo a Satanás, porque vivíamos de acordo com os desejos da nossa própria carne e éramos merecedores do juízo, da ira de Deus por causa disso. E aí lá no versículo 4 tem o contraste, mas... O plot twist, né? Da história. É, exatamente. Então, parece que Paulo tá fazendo isso. Olha, nossa realidade sem Cristo era essa. Olha como nós estávamos no fundo do poço, sem perceber, talvez. Nós éramos como fantoches de Satanás. Nós estávamos mortos. Nós éramos merecedores do castigo de Deus. Então Paulo apresenta toda a condição terrível pra depois mostrar a graça de Deus em nos salvar, né? Eu gosto muito de uma afirmação de um puritano, talvez já tenha citado aqui, sempre quando eu falo disso eu gosto de lembrar, que ele diz o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Olha, não conhecia essa, né? Mas é muito boa. E parece que Paulo tá fazendo isso, mostrando, realçando o amargor do pecado, pra que a gente consiga se encantar com a doçura da graça. Sim. Nossa. Uma vez a gente fez na nossa igreja um curso sobre evangelismo explosivo, e eu acho que tem pontos muito bacanas do curso, e uma das coisas que a gente estudou, e pra mim foi muito interessante, é sobre essa questão da misericórdia de Deus, né? Porque Deus, ele é Deus, e ele é 100% amor e pureza, Deus não conhece o pecado, né? Diferente de nós, que infelizmente somos pecadores, Deus não é. E não tinha outra opção pra nós a não ser a condenação, né? Só que Deus, ele é tão misericordioso, né? Que ele não... Não é que ele não ia aguentar ver a gente sendo condenado, né? Mas é porque ele nos ama tanto que ele decidiu, né? Enviar seu filho pra morrer por nós, né? Então, isso é muito... É como o pastor falou, quando você entende esse amor, essa doçura, né? É impossível você não olhar com outros olhos, assim, né? Com o carinho tão especial de Deus pra com a gente, né? Só que o pecado, ele é uma coisa muito agressiva, né? A gente acha que não, né? Mas tem uma galera, assim, que gosta, sabe que está pecando e gosta de viver nessa situação, né? A gente gosta de pecar. Pecar é gostoso, é a natureza pecaminosa. É um dos três pilares aqui, um dos três apoios. A nossa natureza puxa o tempo todo. A gente vai ver Paulo falando aí em outro contexto, cara, eu sou o pior dos pecadores. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, meu corpo me puxa pra fazer. O meu pai costuma usar uma frase que é, Ah, a carne é fraca, né? Mas o pecado não é vitamina. Então, a gente realmente tem que se policiar, né? Pô, cheio de frases boas hoje, hein? Né? Ó! Só pra não ficar sem referência, o puritano que eu citei, fui pesquisar aqui que eu não lembrava o nome, é Thomas Watson. Essa frase está citada no livro Quando pecadores dizem sim, da editora Fiel. Ele cita esse puritano no livro que vai falar justamente sobre a nossa condição pecaminosa e a graça de Deus no contexto de casamento, Lauro. Que legal. E é interessante a gente ver, né? A sequência disso, porque a gente já viu, né? No início do capítulo ele mostra que nós estamos mortos. Ponto. E aí aparece, então, a figura de Cristo, né? Ele nos deu vida, Deus, né? Deus Pai, né? Juntamente com Cristo. Então, Cristo como aquele que tornou aquilo possível e Deus Pai aí surgindo como alguém que olha pra Cristo e pune Ele com essa morte pra que nós pudéssemos ganhar a vida. E na última fala longa aí do Tiago, ele falou, ah, porque foi a graça, né? O quanto que Deus é gracioso e tal. E é muito isso, né? O texto, não à toa que a gente decora esses versos que a Carol falou, né? Mas é pela graça que vocês são salvos. E aí ele vai discorrer um pouquinho justamente pra falar, olha, vocês não têm mérito nenhum nisso. Isso é totalmente mérito de Deus. Vocês estavam mortos. Não tem como vocês buscarem a salvação por mérito. Vocês estavam mortos. Isso foi uma ação de Deus. Recentemente eu tava conversando com o Daniel, né? Hoje ele tá com seis anos. E aí a conversa foi e eu tive a oportunidade mais uma vez explicar o evangelho pra ele, né? A questão de Jesus na cruz e tudo. E é muito legal quando a gente faz isso com criança porque a gente fica muito limitado à linguagem deles. Isso é um exercício muito forte pra nós adultos, né? Como que eu explico a complexidade da salvação pra uma criança de seis anos? E aí ele... Enfim, eu expliquei. Expliquei também que existe o diabo. Expliquei tudo, né? E aí ele me perguntou, Ah, mas... Então o diabo pode se arrepender, pai? E é uma pergunta que a gente não costuma fazer, né? Mas essa pergunta que ele fez pra mim me fez trazer à mente o quão especial foi essa oferta que Deus fez pra nós, essa graça que Deus fez pra nós, seres humanos. Porque as primeiras criaturas dele foram seus anjos. E os anjos não têm isso. Eles não têm a oportunidade de se arrepender. Eles não têm um Cristo que encarnou como anjo pra livrar os anjos caídos do pecado. Mas Deus, por sei lá o que, resolveu fazer isso pela sua criação humanidade. Coisa que ele não fez pela sua criação angelical. E graças a Deus, né? Porque senão estaríamos todos mortos, condenados igualmente ao inferno, assim como o diabo e seus demônios. Outra coisa que eu ensinei pra ele, e muita gente talvez até, ouvindo aqui, não saiba disso, né? O diabo não é o prefeito, o presidente, o governante do inferno. O inferno foi feito para a condenação do diabo e dos seus seguidores, né? O que eu expliquei pro Daniel foi, olha, ele ficou tão irado com isso, que ele falou, ah, se eu vou ter que ir lá, eu vou trazer mais gente comigo. E aí surge a questão de Adão e Eva, e a tentação pro ser humano, pra falar, tá, eu tô condenado, então eu vou condenar essa outra criação sua aí, que você tanto gosta, e aparentemente Deus parece que gosta mais de nós do que dos anjos, eu sei lá. Mas o fato é que ele teve esse ato de graça descomunal, que alcança a nós, e possibilita que a gente deixe o inferno, que era o nosso mérito, era o nosso merecimento, pra que a gente possa ser considerado irmão de Cristo, família, sabe? Filho de Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de família daqui a pouquinho. Eu acho muito interessante nesse contraste que Paulo apresenta, né, da nossa condição anterior com a graça de Deus, porque ele usa os três termos, eu diria que são os três termos mais fortes pra retratar esse amor de Deus para conosco, né? Ele começa falando que Deus é rico em misericórdia, que Ele nos amou, e que pela graça vocês são salvos. Então são três termos fundamentais quando você estuda teologia, né? Quando você estuda atributos de Deus, né? Sua graça, sua misericórdia e seu amor. Paulo junta os três termos aqui pra mostrar essa generosidade, esse favor de Deus, mesmo que nós éramos pecadores, obedientes, inclinados à natureza, pobreza, pecaminosa, merecedores da ira, Deus nos amou, foi misericordioso, foi gracioso pra conosco. Uma outra definição que eu aprendi, bem didática, ela é simples, mas eu acho que pode ajudar pessoas que estão iniciando aí no contexto do estudo teológico, sobre graça e misericórdia, pra diferenciar, alguém, não sei se foi algum teólogo, alguém um dia me explicou que graça e misericórdia são dois lados de uma mesma moeda. E eu fiquei com isso em mente, eu achei interessante. E a explicação é a seguinte, graça é Deus te dando aquilo que você não merece. Sim. E misericórdia é Deus não te dando aquilo que você merece. Então graça é o favor de Deus ao nos dar a salvação. Misericórdia é Deus não nos dando o castigo da sua ira que nós merecíamos. Então seriam dois lados de uma mesma moeda. E é a mesma moeda mesmo, né? É. E tem um detalhe super importante aqui no verso 8, né? Que também, assim, dá muito debate, tá? Teológico. Ah, onde tá a responsabilidade humana, a questão da eleição, que a gente falou no capítulo passado. Mas eu vou reler aqui o verso 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Aí vem a parte do isso não vem de vós, é uma dádiva... De vós, olha, coisa antiga, né? Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Mas o que eu queria me atentar aqui é esse por meio da fé. Então, assim, é a graça de Deus, então é uma ação divina, não é uma ação nossa, que faz com que nós sejamos salvos. Mas isso acontece através da fé. O que que, pra mim, então, significa isso? Significa que, sem a pessoa responder com fé, e eu gosto de responder, porque eu acredito que a graça veio antes, né? Não existe essa graça, no sentido de que não vai ter ninguém no céu desavisado e falar, ué, eu não queria estar aqui. Não, a fé e a graça, nesse sentido, elas andam junto. A parte de Deus é a graça, e a parte do ser humano é depositar a fé. E fé em quê, né? Não é fé pela fé, né? Não é aquela música da MPB, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Cara, não é a fé que não costuma falhar, é a Deus que não falha nunca, não é nem costuma, né? Mas é a gente depositar a fé em algo. Então não adianta você falar que tem fé e como se fé não tivesse um complemento, né? Tem que ter fé. Fé em quê? Fé em Cristo, fé na cruz, fé naquilo que Ele fez para nos salvar. Fé de que aquele sacrifício de Deus serve para mim. É nisso que eu afianço a minha fé. E isso tudo pela graça de Deus que veio antes. Então, não vai ter ninguém no céu que não queria estar lá, também não vai ter ninguém no inferno que teve fé salvífica e, poxa, eu tive fé salvífica, mas eu acabei aqui no inferno. Não, não andam as coisas desse jeito. Deixa eu só voltar um pouquinho no texto, uma parte que eu acho que a gente pulou, que talvez seja a parte mais, talvez até a mais difícil de entender desse texto, mas que eu acho muito interessante, que está nos versículos 6 e 7. Porque no versículo 6 e 7 fala que nós fomos ressuscitados com Cristo e até aí tudo bem, porque o texto vem falando que nós estávamos mortos e fomos vivificados por meio da graça de Deus através de Cristo. Até aí tudo bem. Mas fala de outras coisas que, para mim, sempre foi muito complexo entender, né? Porque fala que não só nos ressuscitou com Cristo, mas nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. E nas eras futuras, Deus pode nos apontar como exemplos da riqueza insuperável da sua graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. A partir do momento que eu entendi isso, eu achei isso tão belo, porque o texto fala de algo que já aconteceu na vida dos Efésios, né? Eles estavam mortos, Paulo está falando da realidade anterior deles e de todos nós, aplicando, né? Antes de encontrarmos com Cristo, antes de sermos salvos por Cristo Jesus. Mas ele também aponta para o futuro. Aponta para aquilo que ainda vai acontecer. Dessa glória que há de vir e da salvação, o Tan até falou sobre a questão dos anjos e da diferença que existe entre seres humanos e anjos no que compete a salvação, mas de nós salvos, redimidos, como um exemplo, como um modelo, como uma demonstração visível da graça de Deus. Da graça dEle, né? Não do nosso... Olha como Ele é bom, né? Sim! Todo o foco do texto, na verdade, é que a gente tem o costume, por causa da nossa cultura, da nossa época, de ler o texto bíblico de uma forma bem humanista, muitas vezes. Sim, sim. Sempre puxando o foco para nós. Mas todo o texto aqui tem como foco a ação de Deus. É. Quando o foco está no ser humano, é na primeira parte para mostrar a situação terrível que Ele estava da sua vida antes de Cristo. A partir do versículo 4, todo o foco volta para Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é gracioso, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou com Ele, pela graça que nós somos salvos, não é por mérito nosso, ou seja, todo o foco está na ação graciosa divina que nos salvou. Pois é. Olha só que interessante. Imagina então lá no céu que Deus vai olhar para o Tan e falar olha só que beleza, olha o Tan está aqui, olha como isso é maravilhoso, como ele, Tan, é bom. Só que não é essa última frase, né? É. Olha o Tan, até ele está aqui, olha só como é grande a minha misericórdia, como grande a minha graça. Eu acho que é meio por aí, né? Não, a salvação, a redenção, a transformação de criaturas estavam mortas e que viviam de uma forma para uma transformação radical que acontece com o Evangelho é a demonstração da beleza da graça de Cristo. Uhum. E antes de virar eu queria falar um pouquinho sobre esse verso 10, né? Que é maravilhoso, ele é potencialmente como o Tiago falou, humanista, onde as pessoas podem inflar os pulmões e falar olha só como eu sou bom, né? Pois somos obra-prima de Deus. e eu gostei do obra-prima porque, enfim, obra-prima é uma palavra muito bonita e tal. As tradições mais antigas costumam usar pois somos feituras de Deus, né? Somos criações de Deus, mas a palavra no grego aqui é uma das primeiras coisas que eu aprendi em grego olhando para texto aqui e eu nunca me esqueci. É que nós somos poiema, é a palavra certa em grego, né? Poiema de Deus. Então é obra-prima e eu gosto muito de pensar que é um poema mesmo, sabe? É algo construído de dar inveja para qualquer um, sabe? Esses somos nós. Por isso que eu falei que tem um quê de a gente se achar aqui, né? Somos obra-prima de Deus criados em Cristo Jesus e aí desconstrói o humanismo da coisa, né? Afim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então tudo isso, a salvação, a graça, a misericórdia tem um propósito que é o quê? Fazer de nós seres humanos que somos convertidos ferramentas para que compramos a obra de quem tem que ser glorificado mesmo, que é o próprio Deus, né? Nós somos feitos para que as boas obras planejadas antes até da nossa conversão sejam executadas através de nós. Então se você não está fazendo boas obras aí, Deus talvez tenha te salvado à toa, tá? A gente ainda vai chegar em Tiago, né? Sim, sim. Um dia. Ô Tiago, você tem que gravar Tiago com a gente, hein, mano? Gravar Tiago sem dois Tiagos não dá, hein? Não, bora, bora, Tiago. Acabei de pregar, foi o livro que eu preguei na igreja no passado. Mas foi bom a Carol até ter levantado essa bola, porque às vezes as pessoas, elas têm o costume de contrapor Paulo e Tiago, né? Como se eles ensinassem coisas diferentes. Diferentes, é. É, falando que Paulo ensina a salvação pela fé e Tiago pelas obras. E isso, na verdade, é uma grande falácia, né? Se você ler Tiago, você vai ver que o próprio capítulo que as pessoas usam para falar sobre salvação por obras começa falando que nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, o próprio capítulo 2 de Tiago. E que ali Tiago está condenando não a salvação pela fé, mas a pessoa que não demonstra a fé verdadeira na sua vida. Sim. Que é a mesma coisa que Paulo está falando aqui nesse texto. Se você olhar o texto, Paulo está falando que vocês são salvos pela graça. Como o Tan afirmou, o texto diz, o Tan comentou aqui para a gente, por meio da fé em Jesus Cristo. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você é uma nova criatura feito por Deus para andar em novidade de vida, em boas obras. Ou seja, obras não são o meio de salvação, obras são o resultado da salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e o resultado disso é uma vida transformada que vai ser evidenciada em boas obras. É a mesma coisa que Tiago fala. A verdadeira fé produz obras. Então Tiago e Paulo concordam aqui. Paulo está falando, olha, se você é salvo pela graça, por meio da fé, você vai andar em boas obras porque Deus preparou para que você andasse nisso. É bem simples. Na verdade, isso aqui é um conceito de lógica. A gente que faz exatas aprende. Talvez o que eu vou falar aqui você não vai entender, porque é coisa de exatas. Então não se preocupa com isso. Mas se você é de exatas, talvez você entenda o que eu vou falar. Existe um princípio de lógica que diz assim, se é verdade que A implica B, então é verdade que não B implica não A. É isso. O evento A implica que vai acontecer o evento B, então se não tem o evento B é porque não teve o evento A. Porque se tivesse o evento A, com certeza teria o evento B. E o que é a coisa aqui? A salvação é o evento A e as obras é o evento B. Então se tem salvação, tem obras. Agora, se não tem obras, não tem salvação. É isso. Porque se tivesse salvação, teria obras. Ah, eu não consigo saber se uma pessoa é salva porque eu não consigo saber se de fato ela entregou a vida para Jesus. Tá bom. O que a gente consegue olhar? As obras. Então, se tem obras, dá para dizer que é salvo? Não sei. Agora, se não tem, dá para dizer que não foi salvo. Porque se foi salvo, tem obras. Se não foi salvo, talvez tenha obras também. Pelo menos aos olhos humanos de falar, poxa, como essa pessoa é boa. Você não tem aquele amigo que fala, poxa, como ele é ético, como o caráter dele é bom, ele só faz coisas boas. Só falta ser salvo. Existe esse tipo de pessoa. Então, o fato de ter boas obras não quer dizer que foi salvo. Agora, o fato de não ter boas obras quer dizer sim que não foi salvo. Então, Tiago está olhando por essa volta, sabe? Não tem obras, então não tem salvação. Enquanto o Paulo está falando, olha, você foi salvo, então você tem que ter boas obras. Então, é a mesma coisa, só que olhadas pelo óculos da lógica de vieses diferentes. Ficou confuso demais isso? Não, não. Não só o viés diferente, mas a ênfase que cada autor quer dar no seu escrito, o que ele está ensinando. Exatamente. Eu vou contratar o TAM para ensinar a lógica e matemática para os meus filhos aqui. Mas ficou muito claro o TAM, de verdade, realmente. Você sabe que a matemática também é de Deus, né? Né? Que bom. Tem gente que discorda, mas tá bom. A maioria acho que discordaria. Não, tem duas verdades no mundo. As escrituras e a matemática. Não se discute. Enfim, sigamos. Acho que é a hora boa para a gente virar de bloco e o Tiago fazer a leitura a partir do verso 11. Vamos lá, então. Vou ler do verso 11 até o final do capítulo, até o versículo 22. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Me senti fazendo parte de uma grande família lendo esse texto. Mas tem que se sentir mesmo, viu, Carol? Sim, 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 sim. Eu acho que aqui vale a gente lembrar um pouquinho do contexto original, né? Principalmente na parte do ranço que havia dos judeus para com os gentios. e a gente sabe que tem muitos gentios ali em Éfeso. A impressão que o texto passa, inclusive, é que os gentios de alguma forma estavam se sentindo perseguidos ou talvez estivessem mesmo sendo perseguidos pelos judeus ali. E a palavra de Paulo aqui é para explicar para os judeus essa chegada de gentios, né? Essa família nova que está se criando, né? Que é a igreja. E também, acho que de uma certa forma, consolar os gentios ou explicar os gentios para que eles não ficassem com aquela síndrome de vira-lata de que, poxa, eu sou gentio, então eu sou menos, eu sou menor. E não. Aparece aqui a figura do mistério da igreja, né? Essa união de povos entre gentios e judeus que, como a Carol falou aí, faz todo mundo se sentir da família. Não, é interessante porque a gente ainda não estudou atos aqui no LBC, mas talvez seja o primeiro grande dilema da igreja primitiva. A união de gentios e judeus no mesmo povo que é a igreja. Isso era incompreensível para o judeu do primeiro século. Então, você pensar que... Acho que mais do que incompreensível, acho que era uma afronta, Tiago. Exatamente, né? Você olha para o livro de Atos, como as coisas vão acontecendo. Se você lembra de Atos 10, quando Pedro recebe uma visão para pregar o evangelho para um centurião romano, Cornélio, Pedro é quase forçado a fazer isso. Deus tem que aparecer numa visão, Deus tem que falar para ele ir para lá. Então, quando Pedro vai fazer o seu discurso, ele fala, olha, eu não devia estar aqui, é proibido que um judeu esteja com o gentil, só vim aqui porque Deus mandou. Então, tem toda uma justificativa de Pedro porque isso era algo para o judeu que era, de fato, como o Tan falou, a palavra melhor talvez seja essa mesmo, era uma afronta, era uma questão de impureza. Até como o texto começa aqui, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus era quase um xingamento assim, né? Não sei se você lembra lá do Antigo Testamento, Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele usa esse termo aqui, né? Porque a circuncisão era a marca da aliança de Israel com Deus. Então, você tinha uma inimizade muito grande porque o judeu aprendeu, desde o Antigo Testamento, que o gentil era o inimigo, era o inimigo do povo de Deus. Não só aprendeu, isso foi sendo inculcado neles, a gente está fazendo a leitura coletiva da Bíblia lá no Discord, né? E na leitura de hoje, eu li Deuteronômio 23 e 24. E está passando lá por, enfim, leis sociais, vamos dizer assim. E, numa delas, olha só, é o texto da lei mosaica, tá? Para o povo, lá no início. Ele está falando, olha, os povos que vocês vão conquistar, vocês não devem recebê-los juntos em até 10 gerações a partir dessa. Eles não podem ser computados entre vocês. Cara, 10 gerações? De quantos anos acontece isso, sabe? Eu não tenho nem a contagem de 10 gerações para trás de mim. E isso era a lei de Deus para o povo. A gente entende lá que era para a santidade do povo, para a separação, para não misturar com outros deuses e tudo mais. Quando a gente passar em Deuteronômio, a gente vai falar, mas a gente já falou bastante disso, tanto em Gênesis, mas principalmente em Oséias, a gente falou muito sobre essa questão do perigo de se misturar por causa da idolatria e tal. Só que aqui vem uma mudança de paradigma de que, olha, esse povo que era super rejeitado e vocês foram treinados como nação judaica, sabe, como hebreus, desde lá de Abraão, Moisés e tudo, vocês foram treinados a se manter separados. Separados, separados. E aí, de repente, vem esses incircuncisos. E é interessante que Paulo usa justamente esse termo que era muito caro para eles a circuncisão, era a marca da aliança a circuncisão. E aqui, olha, o que me importa é a circuncisão de coração, a circuncisão de carne não vale mais, é um ritual exterior e humano só. A fala de Paulo era uma afronta e Paulo era judeu também, ele sabia o que ele estava falando ali. Tanto é que os chamados judaizantes, ali no começo do... durante o livro de Atos, no Novo Testamento, no começo da igreja, eles queriam que os gentios que se convertessem se circuncidassem, ou seja, se tornassem judeus, prosélitos, para que pudessem fazer parte da igreja. Então, tinha toda essa questão sendo levantada aqui no primeiro século e Paulo vai falando agora para esses gentios já aceitos como membros da família, como ele coloca aqui, junto com judeus em um mesmo corpo. E não foi uma decisão fácil mesmo para os apóstolos. Eles tiveram que se sentar numa mesa, abrir um concílio para discutir aí. O que a gente faz nesse assunto? Não era fácil. Falando, não, é gentil. Cara, a gente vê Pedro patinando várias vezes durante a vida inteira em relação a isso, brigando com Paulo quanto a isso e de repente vem essa realidade. Tem uma galera falando que eles têm que se circuncidar. Não, mas o Paulo falava, eu acho que não. Tá, nós somos apóstolos e a gente está construindo as bases aqui. A gente tem que discutir e definir uma linha aqui. O que Deus pensa? porque, cara, eles vieram de séculos de lei e rabinos e tudo ensinando uma coisa. Não é da gente falar, nossa, como eles eram racistas e como eles eram fechados. Cara, não. Vocês não têm noção do tamanho da quebra de paradigma que é fazer um negócio desse. E de fato foi. Acho que foi muito ousado da parte desse primeiro concílio. A gente nem está falando de atos, mas enfim, está. de falar, não, olha, isso se quebrou e Paulo está justamente mostrando essa realidade. Para quem é da linha de dispensacionalismo, aqui está se abrindo uma nova dispensação. Olha, antes era um povo escolhido, um povo judeu, agora existe um negócio igreja. Nunca ninguém falou isso. E agora, tanto faz se a sua linhagem é judaica ou se a sua linhagem é gentílica, porque o que faz a diferença é você depositar sua fé em Cristo. E é igual para os dois. Então, surge algo novo, de verdade. Não é à toa que é chamado de mistério, né? Sim. A gente vai entrar no termo mistério no próximo capítulo, falando bastante dessa união de gentios e judeus no mesmo povo que a igreja. Mas é interessante que a mesma estrutura usada nos versículos que a gente leu 1 a 10 anteriormente, no último trecho, é usada aqui também. Paulo começa mostrando quem eles eram antes, falando dos gentios. É, vocês estavam afastados de Cristo, não tinham os privilégios, do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. É o mesmo trabalho que ele faz aqui, olha, vocês viviam daquela forma, mas Deus, sendo rico em misericórdia, agora ele fala a mesma coisa olhando para o povo gentil. Olha, vocês estavam sem as promessas da aliança, não faziam parte do povo de Deus, estavam sem Deus no mundo, sem esperança, agora, porém, estão em Cristo. E foram trazidos, é uma ação passiva aqui, vocês foram trazidos por meio do sangue de Cristo, não é que vocês quiseram entrar, é que Cristo trouxe vocês para dentro dessa família. E no 14, ele fala do muro da inimizade, acho que vale a pena, porque, enfim, todos os textos que eu li falam, lembra o fato de que no templo de Jerusalém, lá no pátio externo, existia o muro dos gentios, é um muro físico, é muro mesmo, que separava o pátio dos gentios do pátio mais para dentro, onde os gentios não podiam entrar. Então, da mesma forma que quando Jesus ressuscita, o véu que separava o santo dos santos para todo o resto se rasgou, aqui, pelo menos eu me lembrei muito, esse muro que dividia a inimizade entre os gentios e os judeus se quebra e agora eles se tornam uma única família, um único povo. Sim. Eu acho essa ilustração de Paulo genial, porque, bem do contexto judaico, o templo, algo muito precioso para eles, a separação que existia no próprio templo, um lugar para os judeus e um lugar para os gentios. E agora, Paulo ilustra isso como a inimizade que existia e que esse muro foi quebrado, por meio de Cristo. Então, eu acho genial essa ilustração, porque, talvez para os judeus soe até um pouco ofensiva ainda, porque é o gentio entrando no lugar do judeu. Será que no dia seguinte algum gentio tentou entrar, passar desse muro dos gentios? se tentou, deu ruim, com certeza. Mas a beleza de fazer uma nova humanidade, como o texto diz, um novo homem, por meio dessa união, dessa não separação existente, eu acho algo muito belo. quebrando uma inimizade e através da morte de Jesus na cruz, como diz no 16. Exatamente. Aquele que é a paz, que evangelizou paz, o texto diz, ou trouxe as boas novas de paz por meio da sua obra. O que eu ia falar é que eu até entendo igrejas que são igrejas nacionais. Não quero criticá-las aqui. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer com o nacional, Thiago. Então, por exemplo, você vê algumas igrejas que são igreja de tal nacionalidade. A igreja tal, a igreja coreana, não sei o que, a igreja tal, 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 tal. Eu até entendo isso por causa da questão de imigração no país, cultura e uma série de coisas. Às vezes até culto na língua e tal, né? Exatamente. Mas eu acho tão belo o que Paulo está falando aqui de que essas separações culturais que existiam de forma tão intensa entre judeus e gentios, agora a gente pode sentar na mesma mesa e celebrar a mesma ceia e ter a comunhão da mesma fé porque essas diferenças que existiam e que às vezes vão continuar a existir pelas culturas e uma série de coisas, mas elas não são primordiais, elas não nos separam na nova identidade que nós temos em Cristo. O que nós temos em Cristo é maior do que as nossas diferenças. Amém. E virando para o 19, só para a gente não perder a deixa, ele falou, vocês já não são estranhos e forasteiros, vocês aqui pensando nessa mistura, gentios e judeus. Sim. Mas vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Isso aqui acho que é uma palavra muito direta para os gentios falando, olha, vocês são iguais eles aos olhos de Deus. Juntos somos sua casa. E aí, apesar de eu ter visto alguns comentaristas falarem que profetas, aqui provavelmente ele está falando de profetas do Novo Testamento, pelo contexto maior, eu prefiro acreditar que Paulo tinha em mente aqui os profetas do Antigo Testamento, porque ele diz juntos somos sua casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos, que é um sinônimo de Novo Testamento, e dos profetas, que para mim é um sinônimo de Antigo Testamento. no sentido de que, olha, agora acabou esse negócio de judeu e gentil. Agora é a igreja. Agora, o que nos une é o que aparece lá no verso 18, né? Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Espírito Santo, aqui é maiúsculo, né? Esse mesmo Espírito atua nas pessoas que são de linhagem judaica e nas pessoas que não são, porque agora é só a obra de Cristo que interessa. Não importa se você é da família A ou da família B. O que importa é a sua feta depositada no Cristo ressurreto, no Cristo sacrifício, na cruz. Então, você é desse negócio que chama igreja agora. Nós estamos juntos numa nova humanidade, num novo povo. Tem vários sinônimos aqui que vão aparecendo ao longo desse capítulo que é magistral. O que eu acho interessante é que Paulo usa novamente a ilustração de um templo, né? Isso. No 21, né? Isso. Ele falou do muro de inimizade que existia no templo de Jerusalém, mas agora fala que nós somos o templo. Nós somos esse templo que está sendo edificado e nesse templo não tem essa separação. Nesse templo, os judeus e gentios são pedras que estão sendo construídas sob um alicerce dos apóstolos e profetas e sobre a pedra angular que é Cristo. Então eu acho interessante o contraste que Paulo faz desse novo templo que é o templo da igreja. A igreja de Cristo composta de judeus e gentios que foram pacificados por causa do sangue de Cristo e que agora estão construindo esse novo alicerce de adoração ao Senhor no qual o próprio Deus habita por meio do seu espírito. Então eu acho muito interessante essa ilustração que Paulo faz para falar da nossa vida de adoração ao Senhor como membros desse corpo. E essa analogia de edificação, de construção, eu acho importante mencionar aqui porque eu nunca entendi o que era pedra angular porque simplesmente não sabia o significado disso. Eu vim descobrir isso adulto e recentemente conversando com o Lucas, o meu mais velho, hoje ele está com 13, eu percebi que ele também não sabia. Então eu não consigo imaginar quantos ouvintes não têm a menor ideia do que significa isso. Mas pensando aqui numa construção mesmo, tá? Você constrói o alicerce que aqui ele chama como os profetas e os apóstolos. mas esse alicerce, ele ainda tem como sustentação o que eles chamam de uma pedra angular que basicamente é uma super rocha que eles pegam que está super encrustada no terreno ali. Então ele constrói o alicerce para ser apoiado basicamente nessa pedra angular. É uma rocha que sustenta tudo, na verdade sustenta o alicerce e aí o alicerce sustenta a construção em si. Nós somos só tijolos ali em cima, sabe? Que estamos fazendo parte da construção, cada um cumprindo o seu propósito ali. A base, o alicerce, apóstolos e profetas, antigo, novo testamento ali. Mas a pedra angular é Cristo. E aí quando você entende esse tudo, você fala, tá, não dá para construir um alicerce fora dessa pedra angular que ele não vai ter sustentação, sabe? E é por isso que tudo faz parte de uma única família, porque é Cristo que é a pedra angular. E é aquilo, né? Quando um tijolo, como o Tan falou, ele sai, né? Ou está ali com uma falha, né? Todo templo, né? Todo corpo, a construção, ela estremece, né? Ela sofre. Exato. Então é por isso essa questão da família, né? Por isso essa questão do corpo, né? Porque nós somos um em Cristo Jesus, né? Exato. Fechando esse capítulo, é interessante, porque a gente falou isso lá no prefácio, que nos primeiros três capítulos, Paulo vai dando a base, né? Teológica. Aquilo que já aconteceu na vida deles. Então nota que a gente já viu no capítulo 1, Paulo mostrando as bênçãos em Cristo que alcançaram essas pessoas. Agora ele fala da salvação pela graça e agora ele fala dessa reaproximação, dessa reconciliação de judeus e gentios. Então Paulo está fazendo toda a base para mostrar como Deus é gracioso, como o seu plano é perfeito, para depois mostrar como os cristãos, judeus ou gentios, agora, parte desse novo corpo, desse edifício, desse templo que está sendo construído, devem se portar. Então eu acho isso que a gente não pode perder de vista, porque às vezes a gente tem alguns desequilíbrios no nosso ensino da palavra de Deus que pode parecer só a graça, e é claro que nós somos salvos somente pela graça, mas sem mostrar para as pessoas a nova vida que eles devem viver em Cristo, ou só mandamentos de santidade sem entender a graça que possibilita essa vida em santidade. Então se a gente perde um dos dois extremos, a gente perde a mensagem completa do evangelho. Então eu acho muito bonita a forma como Paulo constrói para chamar os cristãos a uma vida distinta e santa com base na graça que alcançou. Sensacional. Que show, né? Capítulo gostoso de ler, viu? Gostoso de ler. E acho que assim, é teologia na veia, né? É doutrina, é salvação, doutrina da salvação e tal, mas Paulo coloca de um jeito tão claro para a gente e tão inclusivo. Eu acho muito, muito bom. O que faz a gente pensar, né? Pelo menos deveria fazer a gente pensar o quanto é bobagem hoje a gente ficar... Eu até fiz piada, né? Acho que no episódio passado, nessa questão de não, é a minha denominação, é a sua denominação, essa tem a salvação, aquela tem a salvação. Cara, não. Se você está apoiado na pedra angular, nesse alicerce de apóstolos e profetas, não importa se eu sou um tijolo da sala, um tijolo do quarto, um tijolo do banheiro que seja, sabe? A gente está em cima dessa pedra angular e desse alicerce, então nós somos todos da mesma família e é isso. É muito simples, sabe? Eu acho que a gente arruma picuinhas e briguinhas tão desnecessárias. Eu vejo, por exemplo, e por causa do Ictus a gente acaba tendo contato com muitos missionários, né? É impressionante como todos eles quando vão para o campo eles falam, olha, como mexeu a minha cabeça ter ido para o campo missionário onde não tem tanto cristão quanto o meu gueto onde eu estava. Porque antes, ah, porque eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, sou isso, sou aquilo. Na hora do vamos ver das missões ali, ninguém está se importando para qual desses você é, sabe? A gente só quer braços para trabalhar aqui. Então, ó, você está no mesmo alicerce que eu estou. Então, mãos à obra. E é obra, a gente precisa demonstrar a nossa salvação aí com obra, sabe? Para isso que Deus nos salvou, para boas obras que ele já preparou de antemão para que a gente faça. Então, vamos fazer e parar de ficar com picuinhas idiotas aí. Disse tudo. Tiago ficou quieto, acho que ele não disse tudo isso. Não, não. Eu concordo, eu gostei. Eu acho que às vezes a gente... É claro que a gente tem que zelar pelo ensino da palavra, né? E tentar buscar uma interpretação correta e tal. E vai ter diferenças de interpretação porque nós somos falíveis. A palavra é infalível, mas nós somos falíveis. Mas a gente tem que sempre lembrar do que é fundamental, né? Porque senão a gente cria divisões que não são necessárias. É natural que a gente se separe em grupos que pensam o parecido. E dentro da construção das doutrinas teológicas tem aquelas fundamentais como salvação está embasada em Cristo, sabe? A partir do momento que você perde isso, você não é nem cristão mais, sabe? Aí, para trazer um exemplo recente que a Carol mencionou ah, eu sou dicotomista, eu sou tricotomista, ah, eu sou aliancista, eu sou dispensacionalista. Eu entendo que tem um grupo que se juntem porque tem essas diferenças e até louvam o melhor porque não ficam brigando por essas coisas em grupos. Só que tudo isso está em cima da mesma base, sabe? Então, eu acho que tem coisas para se manter separado até pelo dia a dia da igreja, vai? Para não ficar gerando ruído onde não precisa ter. Agora, você cancelar pessoas por causa disso e o Brasil está campeão de cancelar pessoas, né? Eu acho uma coisa tão triste dentro do cristianismo. É como se nós tivéssemos voltado a ser judeus que está rejeitando os gentios de novo, sabe? É isso. Gostei muito desse capítulo. Não sei se alguém mais tem algum comentário a fazer. Não. Acho que não. Acho que foi bem trabalhado. Também gosto muito desse capítulo. E a saga continua. Capítulo 3 a gente vai continuar falando um pouquinho sobre... um pouquinho, não. De forma bem interessante também o Paulo fala sobre essa beleza da igreja, né? Desse mistério que foi revelado agora e que a gente pode experimentar e viver. Então vai ser muito legal continuar tratando isso junto aí também. O próximo capítulo é o último mais teórico, né? Do livro. Depois a gente entra em parte prática a partir do 4. Então tá bom. Senhores ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente olhar as estatísticas e ver que cada vez tem mais ouvintes, mas sinta-se pressionado o suficiente pra apresentar esse programa pra outras pessoas, tá? O LBC precisa que outras pessoas conheçam o programa pra que mais gente ouça a palavra de Deus, sabe? É uma oração quase diária minha de falar Deus, leva o LBC pra onde o Senhor quiser. Faz com que as pessoas encontrem esse programa pra sua glória, sabe? Não pra minha, mas pra sua glória. Porque a gente sabe que a gente tem feito um trabalho que tem potencial de transformar vidas. E a gente sabe isso pelos feedbacks mesmo que vocês acabam mandando. Então cada vez que chega gente nova falando olha, comecei a ouvir, tô maratonando, nossa, tem feito tanta diferença na minha vida. E você ouvinte pode ser um evangelista nesse sentido, né? Um promotor disso. Simplesmente contando pra outras pessoas que esse negócio aqui chamado leitura bíblica comentada existe. Então faça isso mesmo, uma presente pra outras pessoas sempre. Às vezes a gente fica meio envergonhado, não sabe muito bem como falar de Cristo pras pessoas. Você simplesmente fala ah, tô ouvindo um podcast legal aqui. Você já tá fazendo isso e deixa Deus agir na vida da pessoa através do que a gente faz aqui. Então faça isso. Se você tiver no coração de ajudar financeiramente a gente, faça isso também. A gente precisa muito disso. A gente tem um sistema de financiamento coletivo construído aí numa plataforma chamada Catarse. Tem um link aí na descrição do programa, mas se você quiser conhecer o projeto acessa catarse.me barra ictus e lá tem tudo explicadinho como você pode fazer parte e o que exatamente a gente precisa e tudo mais. Dá uma atenção pra isso também, tá bom? E obrigado, Thiago. Obrigado, Carol. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Deem uma lida aí no capítulo 3 que semana que vem nos reuniremos pra debater esse assunto juntos. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.